E agora chegamos no momento mais importante do programa Impacto. É o momento, a hora da palavra. Deus tem algo reservado para o teu coração. E conosco hoje, nós vamos ouvir uma ministração feita pelo evangelista Nelson Landa, que é nosso obreiro no Templo Central da Assembleia de Deus em Santana. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejar-lhes uma boa noite a você, caro telespectador que está nos prestigiando com a sua audiência, e eu quero meditar na palavra esta noite com você, e peço para que você abra sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4 e no versículo 14, para que possamos ler juntos a palavra do Senhor. O versículo diz assim, Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Ou como dizem outras traduções, Quem sabe, se não foi para este momento que chegaste na tua posição. Eu quero refletir com você nesta noite, neste versículo do livro de Esther, mais precisamente nessa palavra, quem sabe não foi para este momento. E para chegar a este momento, nós temos que refletir na história de Esther. Quem era Esther? Esté, que outra hora era conhecida como Radassa, foi uma judia que foi tomada por esposa pelo rei Açoeiro, e caminhava ali pelo palácio e via uma vida de rainha. No entanto, os judeus que viviam nas províncias onde Açoeiro reinava, eles estavam passando por um grande perigo, pois um homem chamado Ramã, ele estava ameaçando a vida dos judeus. E o que aconteceu? Ramã, ele impôs um decreto ao povo com o anel do rei, e na época, uma lei imposta pelo anel do rei não podia ser revogada. Então ele impôs uma lei, utilizando o anel do rei, por quê? Porque Ramã era um príncipe que tinha muitos privilégios, era muito prestigiado na Pérsia. E neste decreto dizia que os judeus, em determinado tempo, seriam mortos, seriam todos exterminados, seriam assassinados. E este judeu chamado Mardokeu, que era o tio de Esther, ele toma uma decisão. E qual é a decisão? Ele primeiro diz a Bíblia, ele se tirou suas roupas, se vestiu de pano de saco, e jogou cinzas sobre as cabeças, e sentou-se à porta do rei. Esther, que era sua sobrinha, ficou sabendo do ocorrido, e mandou mensageiro perguntar a Mardokeu o porquê daquela situação. E Mardokeu disse para ela, que era porque os judeus estavam sendo ameaçados, que era porque havia um plano para exterminar a vida dos judeus. E neste momento ela diz, ah, mas eu não posso fazer muita coisa, porque eu só posso falar quando o cetro do rei é estendido para mim. E então Mardokeu, justamente neste momento, diz esta palavra que lemos esta noite. Quem sabe não foi para este momento que tu foste eleita como rainha. Quem sabe não foi para este momento que tu foi elevada a este cargo. E é justamente, meu amado irmão, que eu quero, neste ponto que eu quero fazer a reflexão com você. Quem sabe você tem passado por uma vida difícil. Quem sabe até hoje a sua vida tem sido de inimigos tentando lhe destruir. Quem sabe o diabo tenha agido como o Ramã, procurando ceifar a sua família, procurando ceifar a sua estabilidade, procurando tirar tudo aquilo que lhe dá alegria. E neste momento, quem sabe, você ligou a televisão e colou e sintonizou no canal 22, no programa Impacto. E aí eu lhe digo, quem sabe não foi para este momento que você ligou a sua televisão. Quem sabe não foi para este momento. Por quê? Porque a Bíblia diz que Esther foi ter com o rei e o rei estendeu o seto para ela. E eu quero lhe dizer esta noite que o rei está estendendo o seto para você. E não é qualquer rei que está estendendo o seto para você. É o rei dos reis e o senhor dos senhores. O nosso senhor Jesus Cristo que está pronto para lhe ouvir, que está pronto para lhe receber de braços abertos. Eu estou querendo lhe dizer que o senhor lhe tem preparado o livramento para você nesta noite. O senhor lhe tem preparado um abraço para você. Ele está querendo lhe dizer, filho, filha, eu tenho visto o que o maldoso Arraman tem planejado para você. Mas neste momento, e exatamente neste momento, eu estendo o meu seto para você. E a Bíblia diz, Se hoje mesmo ouvirdes a minha voz, não entorreçais o vosso coração. Então Deus, Ele está falando com você nesta noite. Ele está te chamando para que você possa, para que você venha aos pés dEle e que você pare de sofrer. E que você saia desta tribulação e desta angústia que você tem passado. Não deixe passar a oportunidade, mas permita que o senhor, Ele venha entrar no teu coração. Ele venha entrar na tua casa. Porque quem sabe não foi esse o momento que o senhor preparou para você. Quem sabe não foi esse o momento. Você quem sabe poderia ter ido para a universidade ou você poderia ter ido para outra programação, mas algo lhe instigou para que você ficasse em casa. Algo lhe instigou para você não sair e você disse, não, eu vou ficar em casa. E de repente você estava passando pelos canais de maneira aleatória e resolveu nos ouvir nesta noite. Então, entregue a sua vida para o Senhor nesta noite. Deixe Ele transformar o teu ser. Deixe Ele transformar a tua casa. Deixe Ele transformar a tua vida, a tua família, no nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nesta noite. Para você que gostaria de se entregar ao Senhor. Para você que quer entregar a sua vida ao Senhor. Oremos ao Pai. Pode orar direto? Pode. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te apresentamos a essas pessoas que têm ouvido a tua voz. Deus poder ter de glória. Que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado na vida delas. Que o teu nome, Senhor da glória, possa ser exaltado através da vida delas. Quem sabe, Senhor, eles têm passado por um momento de tribulação. Quem sabe, têm passado por um momento de angústia. Aleluia! Senhor, eu imagino que a sociedade pode ter olhado para ele ou para ela e ter dito, essa pessoa não tem mais jeito. Essa pessoa está acabada. Essa pessoa está na lama. Mas, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir nesta noite, Senhor, que o Senhor entre com salvação nesta casa. Que o Senhor entre com tua providência divina. Que o Senhor venha, meu Deus, agir na família. Venha reconciliar os desviados. Venha salvar os perdidos, ó Pai. E que essa pessoa, meu Deus, a partir desta noite, possa ser uma nova criatura. E possa exaltar e glorificar o teu nome, meu Deus. Recebe, Senhor, aqueles que estão te aceitando. Com um abraço, Senhor. Com os teus braços abertos, ó Pai. Escreve o seu nome no livro da vida, ó Deus. E que eles possam ser nova criatura daqui pra frente. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Venha guiá-los. Venha consolá-los. Venha confortá-los. E fazer com que cresçam em graça e conhecimento diante do Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos. E te agradecemos esta bênção. Em nome de Jesus. Amém. E amém.